Sejam bem-vindos a este vídeo sobre Chainlink. Hoje é domingo, vou-vos apresentar este projeto que eu acho que é um blue chip e acho que é merecido falarmos um pouco nele. Chegamos aqui ao site do ecossistema de Chainlink e vejam bem as parcerias que eles têm. Swift T-Systems, Amazon, Google Cloud, Swisscom e AP. Quando vamos aqui dentro ao ecossistema e eu sei de todas as falhas que o projeto tem e que a fundação anda a vender, mas de facto eu acho que este projeto é um projeto que pode surpreender muita gente, porque se está a começar a ver agora a gerar algumas receitas. Nós já sabíamos que eles têm um ecossistema enorme e é pena ser apenas um token dentro da rede de Ethereum. Quando vamos aqui aos projetos mais recentes e também tendo em conta que depois vamos falar um bocado no gráfico e em tokenomics, mas eu só queria alertar a toda a gente as coisas que eles estão a fazer dentro do espaço. Temos a Sphere que é uma exchange descentralizada, temos o Cluster Protocol que é uma layer de transmissão de transações e depois o DDAOB que é uma paleta de ferramentas para contratos inteligentes. Mas aqui o que chama a atenção são os projetos empresariais e aqui há uma coisa muito importante que é a transparência. Temos aqui a DTCC e eu vou vos mostrar, Depository Trust and Clearing Corporation. É pelas suas subsidiárias que fornece soluções empresariais e que são líderes da indústria para salvaguardar os mercados financeiros. Ou seja, nós sabemos que Chainlink é um oráculo, a função de um oráculo é colocar informações e dados dentro das blockchains e estou a falar de dados do mundo real. A DTCC é mundialmente famosa e eu gostei da transparência aqui da equipa de Chainlink a colocar que ainda é só uma intenção e a parceria ainda não está firmada. Posto isto, eles têm um programa piloto chamado SmartNavPilot. Aqui no relatório, no site da DTCC, eles falam precisamente naquilo que eu estava a dizer, trazer dados seguros para dentro das blockchains. O objetivo disto é explorar um serviço que a DTCC presta, que também está dentro daquilo que Chainlink pode fornecer, que é transmitir preços e taxas relativos a ativos ou qualquer instrumento que seja negociado. Depois temos também uma intenção com a ANZ, que é uma multinacional, que são banqueiros. A parceria com a Swift também é bastante famosa, foi anunciada por todas as redes sociais. São as pessoas ou são os bancos que transmitem as mensagens de pagamentos na Europa e nos Estados Unidos. Depois temos aqui mais clientes empresariais, temos aqui uma empresa de computação de blockchain, temos a Google BigQuery, temos a Edera Asgrave. E agora clicando aqui para obter uma visão mais geral, temos a Associated Press, que é como dizia o Miguel Sousa Tavares, blockchain, para evitar as notícias que não são verdadeiras, as notícias falsas, as fake news. Intrino, Provide, Intel, Oracle, que é uma empresa de bases de dados e da computação muito famosa. E depois eu gostaria de saber qual é a parceria com a Edera Asgrave, que também é uma intenção ainda. A Edera Asgrave e a Chainlink estão a colaborar para montar uma rede descentralizada de oráculos para a Asgrave da Edera, que é pública. Então, para ter uma noção do que é que são intenções e o que é que são parcerias fechadas, estas primeiras três são intenções. Depois, ao vivo, temos Kobo, Digital Asset Custody Solutions Provider, Provide, Synchronized Enterprise System e Associated Press, que estão live, Intrino, Intent, Playground Live, Colaboração Layered para a Web3, T-Systems, Global Infrastructure Network da BSN China Live, Intel ainda é uma intenção, a Oracle também, a DAPS é uma intenção, Google está live, isto também já é conhecido, e a Edera também é uma intenção. Na Kobo, penso que são soluções de custódia e de DeFi, exatamente. Os Price Feeds são integrados e isso resulta em maior segurança. Uma visita aqui então ao site da Kobo, Trusted Digital Asset Wallet Platform. Bem me parecia que a Kobo trabalhava de alguma forma também com o Wallet. Parece-me a mim que Chainlink é um dos projetos mais confiáveis do ecossistema cripto. E eu já tinha essa noção da sua solidez. Existem aqui então algumas questões que eu tenho andado a ver, que será, se Chainlink tem uma infraestrutura poderosa, será que eles conseguem realizar lucros, receitas? Nós chegamos aqui ao DeFi Lama e vamos tentar perceber como é que estão as FIIs e a Revenue Chainlink. Eu opto aqui por um cumulativo para perceber que esta linha aqui, desde Julho de 2024, estamos aqui, ou seja, desde o ano passado começámos numa trajetória ascendente para um protocolo que ainda não tinha feito rigorosamente nada a nível de FIIs ou de Revenue. E também não é nada que salte muito à vista, mas pelo menos já é um começo porque sabemos que o principal problema de Chainlink é que os produtos de Chainlink não estavam a ser lucrativos, não estavam a gerar receitas. Quando acontece isso, tal significa que alguém vai ter que pagar e esse alguém são os holders que compram os tokens. Também queria mostrar aqui o Transporter.io, que é a solução cross-chain de passagem de tokens de Chainlink, ou seja, é uma bridge. Penso que não seja das mais baratas, eu já fiz aqui alguns testes e parece-me que Near, por exemplo, é muito mais barato. Claro que estamos aqui a falar de uma série de chains que são suportadas, por exemplo, Polygon ou Arbitrum, mas eu acho que esta solução assenta mais na segurança e não tanto em fazer a bridge ou em passar um ativo para outra blockchain da maneira mais barata. A questão será sempre quem é que vai utilizar este sistema, se são empresas grandes e bancos, como por exemplo o Swift. Se forem essas instituições e se for um produto mais empresarial, começamos a ter mais receitas ainda. Nos tokenomics de Chainlink, e eu agora não vou estar a olhar para preço, simplesmente para tokenomics, temos aqui uma diluição total de 14.31 bilhões e um market cap de 8.64. Relembro a toda a gente que o supply total é 1 bilhão e não há mais de 1 bilhão, portanto é um máximo de supply. E relembro também que estamos a falar de um token, quando é uma blockchain, é uma infraestrutura separada de outra infraestrutura. E quando é um token, é um contrato que é feito dentro de uma blockchain, como por exemplo Ethereum, e portanto tal significa que o projeto vai utilizar a infraestrutura de Ethereum, as normas de Ethereum e as regras, consensos e de segurança, para desenvolver os seus produtos lá dentro. O supply em circulação são 608.10 milhões, ou seja, cerca de 60%, e é por esta razão que por vezes o preço sofre. A nível de investidores, eles estão extremamente bem apoiados. Temos aqui investidores de Tier 1, que são os melhores. Chainlink existe numa quantidade enorme de mercados, inclusivamente exchange centralizadas e exchange descentralizadas, e isto é o que se quer, é um ativo líquido. Significa que eventualmente se o preço subisse ou descesse, neste caso se subisse, que é o que nos interessa, poderíamos vender o token sem grandes problemas. Claro que existem várias estratégias, se nós tivermos Chainlink dentro da rede de Ethereum, as taxas acumulam e é caro transferir. Se por acaso optarmos por Arbitrum ou Polygon, ou até Optimism, podemos ter um derivativo de Chainlink que representa o mesmo token, não temos a mesma segurança que teríamos se estivéssemos na Layer 1 de Ethereum. Portanto, vamos a gráficos. Quando olhamos para o gráfico de Chainlink, vemos que a principal zona de oportunidade foi aqui em 2018-2019, onde o token tem uma subida brutal de 12.000%, e é claro que depois, com o passar do tempo e com a vinda do bear market, tivemos uma correção e o token desceu quase 90%. Fez aqui uma base, fez o normal para um altcoin, que é descer 80% a 90%. É bastante comum em moedas que não sejam Bitcoin ou Ethereum, e neste momento estamos numa zona em que ele está a tentar reagir e fazer a próxima expansão. Eu diria que temos aqui uma zona onde fizemos uma base retangular, e depois fizemos o target lá para cima, para os 13 dólares. Expandimos mais um pouco até 21, e neste momento estamos então a fazer um fundo mais alto do que este fundo aqui. Quando o preço anda, temos que ter um fundo, temos que chegar a um topo, e depois temos que ter um fundo mais alto do que este fundo, para podermos assumir que estamos a continuar uma tendência de alta. Claro que se o bull market acabasse e o preço passasse este fundo, poderíamos entrar numa tendência mais longa de baixa. Este ano a performance medida aqui desde os 6 dólares até aos 21 dólares, são 265%, não é nada de fantástico comparado com as moedas de inteligência artificial. Todos nós sabemos o que é que elas fizeram até agora, houve delas que fizeram 4000% e 3000%, estamos a falar de Tone, de Injective, de Render, por aí fora. Nenhuma avaliação estaria correta sem olharmos para o mesmo gráfico que faça a Ethereum, porque de que nos adianta ter Chainlink para fazer autoperformance a Ethereum, e depois Chainlink não consegue performar melhor que a Ethereum. Neste momento, desde o fundo, estamos a falar de um ganho de 50%, para quem entrou aqui mesmo no início. Ainda estaria um 868% acima, o que é extremamente bom, e parece-me também que mudámos de tendência. Quando fizemos este fundo e este topo, se conseguirmos segurar algures por aqui um fundo e reverter essa tendência, podemos ter uma continuação, ou caso contrário, se continuarmos a perder fundos, podemos ter a continuação de baixa. Para já, aquilo que eu vejo aqui, se tivesse que analisar este gráfico, poderia considerar uma zona de fundo nesta área, com estes topos aqui a serem recheitados, se calhar aquele topo e virmos buscar aqui uma zona mais intermédia, e teríamos um target próximo do 0,09. Até porque, se considerarmos que temos uma, duas, três, quatro, cinco ondas, estamos a falar de uma expansão, estamos a falar de uma reversão de tendência, quando temos cinco ondas impulsivas. E se as considerarmos, depois teremos um ABC, que por norma, pressupõe o mesmo tamanho de perna. Estamos a falar, se calhar, em visitar novamente esta linha. E esta linha é uma linha importante, neste gráfico, porque tem muitas confluências aqui com zonas anteriores de bounces. Se foi aqui que o preço deu o maior bounce de todos, possivelmente será aqui que está alojado à liquidez, porque cada vez que o preço vai lá, ele dá um bounce bom. Neste caso, qual é que é o tamanho do bounce? Estamos a falar aqui de 178%, 179%, 180%, por aí. Portanto, eu poderia partir do princípio que teríamos que vir a esta zona dos 2.886 novamente, para possivelmente tentar dar um bounce maior ainda. Se nós viermos a esta zona, para mim, na minha opinião, começa a revelar uma certa fraqueza do preço de Chainlink, e a insistência em ter que vir a esta zona buscar liquidez. Chainlink contra BTC tem uma história muito parecida, e os níveis são muito parecidos também, mas como podem ver, neste caso, Chainlink já chegou à zona que estávamos a falar, que tínhamos em Ethereum, ou seja, zonas de bounce, onde quando o preço toca, há uma reação. E aqui houve uma reação pequena, e se não houver reação novamente, possivelmente vamos perder esta zona e ter que vir aqui, mais abaixo, tentar buscar essa liquidez. No geral, estamos numa tendência de alta. Enquanto tivermos esta sucessão, ou seja, temos o fundo aqui, temos um topo aqui, e havemos de encontrar um fundo qualquer para posterior expansão. Se quiséssemos passar uma Zélia, muito provavelmente temos aqui a primeira onda nesta zona, e a segunda onda seria algo assim, e depois uma terceira maior, se o projeto continuar. No geral, penso que é um bom hold, porque é um ativo que segura muito bem o valor. Se olharmos para o gráfico contra o dólar, temos a perfeita noção que desde este fundo até aquele fundo, estamos a falar de 2.440% para quem entrou cá em baixo, e estamos também a falar que muitas das outras moedas, muitos dos outros tokens, perderam inclusivamente esta zona e ainda foram mais abaixo. Se nós compararmos então Chainlink com ADA, colocando o preço numa escala linear normal, percebemos que a ADA teve uma expansão maior a nível percentual, mas depois ainda desceu mais um pouco e não conseguiu recuperar tão bem. Por exemplo, aqui nota-se claramente, nesta zona aqui, que Chainlink conseguiu suportar o preço e cair sem fazer um novo low. No geral, o que é que eu penso deste projeto? Penso que pode ser uma surpresa para toda a gente, e pode vir a ser algo tão grande, que qualquer pessoa que tenha hoje Chainlink, se calhar, não vai conseguir comprar Chainlink num futuro próximo, partindo do pressuposto que o projeto sobrevive, e que faz aquilo a que está predestinado fazer. Vamos então terminar o nosso vídeo com uma projeção de preços. Quanto é que eu acho que o preço de Chainlink pode atingir no próximo mercado de alta? Portanto, quem me conhece sabe que eu faço as projeções sempre baseadas naquilo que está no gráfico. Claro que eu tenho em consideração a diluição total e os market caps e todas essas métricas, os tokenomics. Numa expansão máxima, eu penso que será bastante provável, num futuro, serão à volta dos 550 dólares. Para este ciclo, será expectável que faça à volta de umas 10 vezes, só os 134 dólares, 140 dólares, mesmo tendo em consideração tantos e tantos projetos novos, contudo as suas valorizações este ano são muito penalizadoras. Vou usar então um Dayton Price Range para medir os próximos alvos, aqui aos 32 dólares, e depois, se conseguirmos fazer esta estrutura, tem certa confluência com aquela zona ali, com aquele topo anterior, e depois, esta zona onde perdeu os suportes, temos aqui uma estrutura simétrica, eu acho que no mínimo podemos fazer os 89 dólares, e fazer um novo all time high. Muito obrigado a todos por terem assistido ao vídeo, espero que tenham gostado, até à próxima!